Obrigado. 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 BAN podemos acabar. BAN podemos acabar. De hecho, voy preparando el copero. Ahi hay, aqui hay alguien nuevo. Hola. Escuta las. O reza. En serio sospechado que me he escuchado por hacer sueños. Bêti? Bêti? Em sério, eu sou fechado. Eu sou fechado. Eu sou fechado. Ah, eu sou fechado por aí e disse... Quem tem o eco? Não, está tudo bem agora? Sim, sim, agora vai por aí. Oh! Falta que entrei. Para mim, você me escutou? Sim, sim, sim. Igual é porque estávamos no mesmo espaço. Eu sou fechado. Eu sou fechado agora. Eu estou com cascos agora. Não deveria ter problema. Claro, é que por isso digo, antes estava aí, só de gostar, sabe? Não mesmo espaço, às vezes tolea. Espero em uma esquina que comece a partida. Olá, sôsita. Bem-vindo. Meu Deus. É difícil estar agora. O que mais? Que me vou matar por que sim? Já me passou uma vez que me botaste por que sim? Não, não sei de verdade. Bem, sim. Como vai, Javito? Que? A ver se me marco... Uma como... Aquela vez que... Engañamos a todos. Espera, pois mesmo. Bueno, engañamos a todos... E te echaron a ti. Não te ocorre. Não, não existe. Já me... Mira. Pasou-me duas vezes. Uma vez que me botaste a mim, e outra vez que Javi me librou a mim, e me botaste a Darío. Mira, já foi fantástica. Ou som-me duas coisas. Que me botaste a mim, e outra que libré eu, e botaste a Darío. Pero bueno, que a mim... De mim, por lo visto, eu não sofía a ninguém. Antes, Lucía, tampouco sofía de mim. E agora... Eu agora confiou em ti. Eu agora confiou em ti. E agora... Próximo me pois é... Mas, eu agora confiou em ti. E agora... Eu não me bom ver. Mas, capitada... Mas porque Miny é uma cobrona, que não me mata ela também me mata a mim. Hombre, eu... Como me toque, o sinto. Sempre para mim. Es porfim, não morrem de nenhum lado. Não morrem nenhuma partida. Agora, como se a Miny, já vos digo que a primeira que morro é um eus. E se não a primeira ei... Entra que me pegue no um, Entra que me pegue em mim. Espera? Que? O que? Deus, ojalá me toca agora Quem vai, Javi? Não vai ficar comigo Me vou para a merda, mas eu te mato Javi Olá, Sofia Hace muito que não te ouço Para dentro Uy, um poli corrupto Eu vou para a merda Eu vou para a merda Tchau Não me deixe tempo. Estava olhando para o lugar para poder dizer-lo. Menci? Estava olhando para o lugar para poder dizer-lo. Vou confiar em ti esta vez. É verdade. Não sei onde estava. Onde estava? A teus pés. Não, não. Por que chamasal? Acabou que me faltava saber. Administração. Alguém veio contigo antes de que morasse Minnie? Não. De fato, não vi nem caer nem hostias benditas. Estava morto já. É que... A ver... Suena a que tinha o panel de descarga aberto e morreu Minnie a seus pés. Não, não, não. Acabo de chegar. Abrimos o mapa. Não abriam o mapa. Não abriam o mapa. Não abriam o mapa. Se lhe caiu. 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 Não, não. Daria não foi. Ah, vale. Ah, não. Daria não foi. Ah. E onde foi? Em administración. Em descarga. Não sei se... Onde estáis vocês? Nós é... Eu estou acabando de encontrar com Argonaut e com... é que era Betty. Iba entrar em uma sala... E essa também. Eu ia entrar na sala ali. Eu venia da esquerda. Iba entrar lá. E é verdade que venia da esquerda. Sim, não sei como se chamam as salas Porque eu sou nova, né? Então vou entrando assim um pouco Aonde vou indo Se foi de esquerda Não pudo haver ido desde a administração Venimos da direita De la direita Del almacén Eu uso de electricidade E Betty também Eu justo ia entrar na sala De que havia Betty Diagonal De que era de esquerda De que era de esquerda Então Não pudiste ver Em administração A Soxita Sim, mas é que Vamos com ela por aqui Sim, mas é impossível Porque chegou a electricidade por a esquerda Chicos, habéis leído Que Soxita estuvo Sim, sim, é o que estou dizendo Que mapas Se fosse 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 Ai Pode ser o mencione Que se tem A ver se tem Que é bem, eh M*** Uuuu Eu entendo Eu entendo Eu entendo Eu sou o que eu estou Por isso contando De feito, eu já Eu já vi o micro Dizendo Joder Que vai cair Obrigado. 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 Eu não sei tirar as câmeras. Deu e de novo, não estou fazendo dois segundos neles. É que me parece raro que alguém tenha usado a trampinha de câmeras quando havia anos. Ah, eu gostava muito. E que te hayas liberado, é o que me parece raro. Como? Como? Não entendi nada. Que alguém tenha usado a trampinha de câmeras quando havia alguém e não te hayan matado. Alguém entrou em câmeras? Está bem. Eu sei, eu sei. Ai, meu Deus. A ver, eu estou falando entrei. A trampinha se ferrou e estabas tu aí. E me sorprende que... Eu posso morir. Eu posso morir. Eu posso morir. Eu posso morir. Eu posso morir antes. Eu posso morir antes dei e ir. Se não consigo morir antes dei. Eu posso morir antes dei. Eu posso morir antes dei. Me expliquem, por favor Eu sim Espera, estou muteada Vale, me encanta No, 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 sim, sim Eu vi a Exor Lo vi na administração e depois na navegación O que? O que não sei é o que ele fez Eu sei que o vi na administração e depois na navegación Boom, boom, me has botado Boom, boom, me has botado Boom, 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 me has botado Boom, boom, me has botado Boom, 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 me has botado Obrigado. Por que é o meu real action? Vou por aqui. No, nossa estrada, não pode ir aí, só forçando o scanner. vai vir por aqui eu tenho medo, eu tenho muito medo eu tenho medo eu me cruzei contigo e a verdade que te segui um pouco porque estou perdidíssima com as físicas eu vi a Argonauta dando voltas por todos lados por câmaras eu não sei onde morreu Javito, mas eu o Javito deixei em oxígeno eu me assustei porque apareceu detrás minha e pensei que era impostor quando estava fazendo a missão de dirigir direcção de navegação eu te vi dar voltas por a mesma zona todo o tempo eu acho que era a câmera de oxígeno vai mano vai vai Era rir, que eu não tenho ideia. Pobre Méls, o que eu não me matava. Eu não me matava socializar. É que eu não me vi, te lo juro, que quando me estava assistindo, de repente, eu vi algo na minha direita e eu... Ai, meu Deus, meu Deus. Eu não me liasse muito. Eu não me mandava mensagem. Eu disse que já estava no momento. Eu não me mandava mensagem. Eu não me mandava mensagem. Eu não sei o que quer dizer. Porque eu entendo que quando eu desimpostas, as pessoas que me aparecem, só que podem fingir, entendo ou me equivoco? Sim, só que podem fingir. Que me dizes, Darío? Darío, que me estabas dizendo antes? Ascensão. Eu, eu, eu... Eu, eu, eu! Eu, 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 eu... Eu, eu, eu. Al final, quem era? Xoisita, acho isso aqui, oi? Não me parecia, pero... Não me needs eu! Era Xoisita, então. Eu prefiro ser alguém que estão calmados, deixa de置ir a cabeça! Eh, ok, sim. Eminker, ac Estou de café tranquilo um pouco! Obrigado. O que aconteceu? O que aconteceu? Cada vez na administración. Muito gasto na porta. Sosita, Menzi, Javito e eu estábamos na zona de escudos. E havia ali uma parte de arte. A ver, não sei se algum... Estábamos baixando escudos, apagou a luz. Igual alguma cogiu trampinha. Eu me cruzei um muñeco amarillo. Eu... 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 Nós quatro estábamos na zona de escudos. Nós quatro estábamos na zona de escudos, agora mesmo. Javito, filho. Sosita e Menzi pudieron desaparecer para coger trampinha quando se apagaron as mãos. Sosita. Sosita, é imposible porque me... Eu... Eu estava ocupando... Eu estava ocupando... Eu estou ocupando! Eu, eu... Uro! Le adversão por que eu brindste a sua Goodbye? No могу merging a CN Use ver... Eu, o começo do為, foi a lesbida no começo da sua bomba, ele. Eu estava ocupando. Sosita, que missões fizeste? Não, eu queria dizer... Não pode falar que não é escolha, digo porque senão não chega a escrever Sim, mas... Exalt, igual já tinha 5 ou 6 escolhas quando você chegou Mas, que missão estava fazendo Sosita? Não, não se preocupe, não há para que se vejam as missões Não há as visuales Você vai falar algo ou vai seguir em montes? Talvez não pode Mas... Agora eu sei porque não me estávais ouvindo Estava falando só, me cago na leite Estava tentando perguntar que... Que estava fazendo Sosita E que me parece muito raro que se tenha saído das primeiras câmaras Sempre, sempre Sosita, que foi o último que... Que não oi antes, né? Sosita, que foi o último que... Que não oi antes, né? Sosita estava indo para a zona de escudos comigo e com ele Ah, é que não oi bem Eu os vi a todos em navegação e fui para baixo a descargar dados Sim, eu fui para baixo Sim, eu fui para baixo Oi... Mendoou... Mendoou... E aí 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 Tchau, tchau 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 Amém. 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 Argonaut. Argonaut. Fue Argonaut. Saludimos dos cámaras. Mató a Darío. Vale. Jóven. 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 Jaime, ¿dónde te sentaste? Que estaba la luz de cámaras encendida, chi. Jóven. Jóven ... Jóven. 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 Olha, eu vou ir ao fundo para que você se confunde com o rosto e me liga. Amém. 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 Onde é que dá câmaras? É onde é a vigilância? Sim, está calcou. 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 A mí é que me parece que por essa zona há alguém saboteado. Me dá a impressão de que os câblecitos os he reconectado mais de 2 vezes. Então, não se sigam por isso. Ah, vale, então nada. Ah, vale, então nada. A ignorância. A ignorância. A esquerda, eu acho que estava com os Mowi. Não? Não? Não, não. Não, não. Quem estava eu dentro da porta do laboratório? Ah, sim, contigo. Sim, dentro da minha espada. Vale. Diz que encontraste a Min, não? Sim, em câmera. Al Min. Antes, quem os visteis o asesinato por câmaras? Eu e Min. Eu e Min. Sim, sim. Pois é, que chaval. Pois é, que chaval. Pois é, que chaval. Não sei. A ver, queda uno. A ver, queda uno. Eh, quantas misións esperan? Eu já estou. Eu, me quedan dois. Eu, me quedan dois. A tarjeta e outra que não sei qual é. Vale. Vale. Vamos todos juntos, contigo. Vale. Vale. Porque as condições temos que ganar, porque Sol é um asesino. Vale. Pois eu estou indo na tarjeta. Pois eu estou indo na tarjeta. Esquipeou. Esquipeou. Vale. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu acho que já sou, que não. Tudo é dulce? Tudo é dulce? Me não. Me é assim. Me encanta. Me encanta. Sempre me toca. Sempre me cai algo. Sempre me cai algo. Te premio. Te premio. Tchau. 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 A mí no... A mim não me tocou nem uma vez hoje A mim não me tocou nem uma vez 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 A mim não me tocou nem um 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 A mim claro A mim não A mim não me tocou nem um E ai um E ai? Há um impostor ou não? Como se fosse... A ver... Bom, não tenho ideia Não sei quanto é o... Quanto era o cooldown de... No princípio, não sei se são 20 ou 25 E o do botão... E o do botão, acho que são 15 ou 20 ou algo assim Acho que são 15 Acho que são 15 O do botão É que não deixamos matar E não deixamos matar as duas vezes Não passaram os 25 segundos Muito justos Porque apenas passar sabotagem... Porque apenas passar sabotagem... Então não estou segura Que fazemos Que fazemos? Eu acho que cuyo é Fíjate o que te digo A ver o que dices... Tu tens razão É que sim... Claro, se não passa o tempo... Não deixamos matar... E temos avançado... Uma ou duas missões... Não, tu já não... E eu tampouco... Que eram os botões de Javi... De Snowy e de Sofía... Entre os quais há um ou dois impostores... Me cago na puta... Havia que fazer, Carmen... Havia que fazer, Carmen... Havia que fazer... De fato, agora... De fato, agora... O outro tripulante... Ou os outros dois tripulantes... Deberíamos... A ver, uma pergunta para o impostor... Que o teu companheiro seja ele... Que o teu companheiro seja ele... Que o teu companheiro seja ele... Claro... Claro... Imaginais que agora conteste... Imaginais que agora conteste... É que me he ralado... É que me he ralado... Que o que seria ou não seria? Tá engraçado. Me cacoo. Me cacos na mão... Não... O recato... Tempo! 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 O que é a melhor relação? Tempo. Bem, 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 Javi, bem. A ver, isso me deixa... A ver, isso me deixa uma questão. Me extraña que tanto eu como Javi como Mini seamos impostores por o tema de apurar o botão. Snowy a feito o simondice, o botão que ele ficava, e a barra subiu um pouco. Isso nos deixa em Sofía. A echamos. A echamos. Nos a jogamos. Snowy a ido ao simondice e a barra subiu um pouco. Nem você, nem eu, nem eu somos, por isso. Mas o tema das misiones... O tema das misiones, a quem faltam misiones? Isso eu digo. Sofía, te quedam misiones. Se me escuta? Se me escuta? Sim, te quedam misiones. É que não posso mirar enquanto estou na barra, no navegador. Agora, enquanto falamos. Não, não pode. Porque me sai a direita, o de trás, mas me sai retraído. Não sei... Não, não, não se pode. Não sei se é isso. Quando tu miras o mapa, ve a quantidade de misiones que te quedam. Os mortos me extraña que ele queden misiones a estas altura. Os mortos não podem ficar misiones a estas altura. Snowy agora fez o simondice e subiu a barra. Você e Minnie me extraña por o tema do botão. Porque o havéis apurado para o CD. É que não sei o que está acontecendo. É que não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Eu fui no oxígeno e disse, verás que chegou ali e me corta a la cerveza. E depois pulsaste o botão e disse... E depois pulsaste o botão e disse... Ah, pois igual não. Não, 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 mas quando tu pulsaste o botão e disse... Vale, igual eu me equivoco e não era. Porque estava sospechando a ti porque estábamos todos em reactor e sonou oxígeno. Quando era oxígeno eu fui até a ruta e eu fui até a ruta e já havia reparado. Se havia reparado. Josmy, é que não sei o que está acontecendo. Me encanta. De verdade. Me encanta. Têm que estar os mortos, chaval. Mas eu não sei o que está acontecendo. Mas eu não sei o que está acontecendo. É que... Ui, não me deixou. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Vale, vale. A ver, eu diria que só há um quilo. A ver, eu diria que só há um quilo. Ah, não... Bom, espera, pode ser. Ah, não... Bom, espera, pode ser. É que ele quer dimensão, por favor, acabá-la. É que ele quer dimensão, por favor, acabá-la. Eu não posso fazer mais. Sochita, por favor. Dá-me um look toque. Era Sofia. Era Sofia. Era Fuyo. Era Fuyo. Era Fuyo. La tremenda trijardeada que me eche com o choro cujo, chaval. Tremenda trijardeada, Lucia. A ver, vais ser uma coisa. É que não me quadraba... É que não me quadraba... Não me quadraba a sua posição. O problema é que... Me encontrou o cadáver de... O problema é que me encontrou o cadáver de Darí de Exhal. E digo eu, ostia, agora como salgo daqui, que há gente fora. Pois me meto por a alcantarinha. É que não me quadraba o que havia dito Lucia. Não tenho forma de incriminá-la e estou quase segura de que, por o que eu vi, era ela. Não foi de Alba, fui eu. Eu fui de Alba, fui eu de Exhal. Eu fui de Alba, em dois segundos e que não votava a nadie e disse, La largo. Eu pensei que não havia... Eu pensei que não havia... Isso não é justo, hein? Tampouco, que hagas isso, hein? Tremenda trijada, Lucia, Lucia. Tremenda trijada, Lucia, Lucia, Lucia. Eu não podia demonstrar que era tu, que era tu. Sí, sí, dime Javi. Digo, que é uma puta, de usar o botão somente para quitar. Sí, é muito injusto isso. Sim, sim. 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 Sim. Sim, sim. Sim. Amém. 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 Tchau.